E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wilson Milaré. Como eu tinha prometido, nesse vídeo aqui eu vou fazer o FEC. Pra quem não sabe o que é o FEC, são perguntas frequentes do pessoal. É... Frequently Asked Questions, que vem do inglês, é? E aí eu vou estar respondendo as perguntas mais frequentes da galera. E já nesse vídeo aqui aproveitando, essa semana, vou dar um recado aqui. Essa semana e na semana passada não teve vídeo, não teve vídeo. Eu tive uns problemas aí que eu voltei da aula e aí meus horários ficaram meio confusos. Então eu estava reorganizando os horários aqui pra mim gravar. Mas nessa próxima semana aqui, na próxima segunda, já vai ter vídeo novo. Então eu vou botar tudo normal, vou seguir e vou na quinta. Eu vi que teve galera que estava me cobrando ali. É... Calma, calma. Então eu vou começar agora a responder as perguntas. Há quanto tempo você toca guitarra? Então eu, eu toco guitarra já faz mais ou menos, eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos 11 anos. Eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a tocar violão. Comecei a tocar violão com, acho que com 12 anos, eu não tenho certeza. Mas acho que foi com 12 anos que eu comecei a tocar violão. Era o maior privete. E aí eu comecei a tocar, comecei a aprender meio que sozinho. Também no autodidato, meio limpinho lá. E aí depois uns dois anos aí eu pedi pro meu pai pra fazer aula e tal. Aí ele colocou, eu pra fazer aula. Aí até demorou pra mim conseguir comprar a minha primeira guitarra. Consegui comprar... É, tem o cara dessa guitarra aqui. E depois disso aí eu não parei mais. Então somando tudo, eu acho que dá uns 11 anos. Eu não tenho certeza, eu não lembro quando eu comecei certinho. Mas é mais ou menos isso. Quantas guitarras você tem? Quais as suas guitarras? Eu tenho duas, duas guitarras atualmente. Eu pretendo comprar mais uma. Tenho duas guitarras, um baixo e um violão que eu uso pra fazer as gravações. As minhas guitarras... Bom, essa aqui... Essa aqui... Foi a primeira guitarra. A primeira guitarra que eu comprei. Eu ganhei de presente, na verdade. Quando eu tinha 15 anos eu ganhei do meu pai de presente. Essa guitarra. Foi a primeira. Eu não sabia muita coisa de guitarra. Dei sorte pra caramba com ela. Muita gente fala que o som dela é muito foda. E é verdade. Ela tem um som muito mentiroso. Pra ela ser uma marca bem desconhecida fora do país. E ela é uma Golden. Uma Golden. Modelo Les Paul. Com duas captadoras Hanbucker. Que é característico da Les Paul. Três... Você colocou a chavinha em três posições. É uma Les Paul. Só que é de outra marca. E o detalhe é que ela mantém o braço colado. O braço dela é parafusado. Então é um pouquinho diferente. Eu gosto bastante dessa guitarra pra gravar os sons mais pesados. Os sons mais pesados que nem a abertura de Mirai Nick. Eu gravei com ela porque era um som pesado. E aí... Quando... Ou é um som pesado ou é um tipo de som que precisa de bastante sustento. Aí eu costumo usar a Les Paul. Pra fazer esse som com essa pegada. Bom... A outra guitarra que eu tenho... Essa aqui eu comprei faz um pouco tempo. Foi ano passado. Comprei. É uma Tajima 635. Essa aqui é nacional. Aqui é a bandeirinha. Do Brasil. No headstock dela. Essa aqui... É um produto totalmente nacional. É uma guitarra muito boa. Eu queria uma Strato. Eu tenho esse costume de gostar de guitarra vintage. Não sou muito fissurado em... Essas guitarras muito modernas. Com flood rose e tal. Eu curto um lance mais vintage. Então eu curti muito essa guitarra. Porque eu até escolhi ela com o braço... É... Mais cara clara. Pelo fato dela envelhecer. E ficar cheio de marca. Porque eu acho muito louco. A guitarra velha. Tudo destruída. Essa guitarra aqui... Os captadores dela são singles. São todos singles. Então ela tem uma característica meio... Mais puxada pro country. Pro pop rock. E ela tem um timbre um pouco mais fraco que o da Les Paul. E ela... É... Mais estalada. Então eu uso ela pra tocar... Algumas músicas são mais baladas. E outras músicas que são mais sossegadas. São muito pesadas. Eu não preciso tocar alguma coisa pesada. Eu uso a Les Paul. Essa aqui é pra tocar uns sons mais baladinhas. Então... Eu curto muito o som dessa guitarra aqui. É... Tajima. Bom... Eu tenho também um... Um... Um jazz best. Eu uso pra fazer... As gravações... Em algumas músicas. E também porque eu... Antigamente eu tocava numa... Eu tocava numa banda e eu era o baixista. Então eu tive que comprar... Eu comprei esse baixo pra tocar na banda. Ele não tá aqui. Eu ia mostrar ele. Ele não tá aqui. Meu pai levou pra... Meu pai toca também. Então ele levou pra tocar num lugar aí. E ele não tá aqui. Senão eu ia mostrar também. Mas ele é um Shelter SX. Tem até vídeo. Eu tocando... Se eu não me engano eu tô tocando Fio do Metallica. E... Eu tô usando o jazz best. O trem. Da hora a vida, né? É, né? Beleza. Ah... Então o jazz best. Como você já vê tem um vídeo dele. O meu tocando com ele no... No canal aí também. Meio antigo, mas tem. Ah... E eu tenho um violão também. Daí eu tô fazendo as gravações acústicas. Obviamente, né? Quais as suas influências? Bom... Ah... Minhas influências... Eu tenho bastante influência em vários países diferentes. Então... Eu não consigo lembrar, assim, as principais influências. Eu tento falar as que eu lembro. Que me influenciaram no começo. E as que tão me influenciando agora. É... A princípio, assim, quando eu comecei a tocar. A maior influência, assim... Foi da maioria da garotada na época que tava começando a tocar. Foi o Slash. O Slash do Guns. Eu gosto bastante. Do som deles. Principalmente os últimos... Os últimos trabalhos deles. Do Slash do Friends. E tal. Eu curto bastante. A própria... Minha outra influência que depois... Eu desencanei um pouco do Guns. Eu passei a... Curti muito o Adrian Smith. Do Iron Maiden. Em seguida teve o Randy Rhoads. Aí teve o Zack Wilde. É... Uma série de guitarristas. Até... Quando eu conheci... Isso eu só conhecia. Na época era bem difícil de conseguir material das bandas e tal. Então... Só depois eu fui conhecer o J-Rock e o J-Metal. Aí foi quando eu conheci o Hideo do X-Japon. Que... Nossa, eu fiquei muito fissurado no jeito que ele tocava a pegada dele. Ele e o Pata do fazer aquela dupla lá com duetos muito fodas. É... E logo em seguida assim... Eu fiquei bastante fã do Gazete. Isso aí deve ter sido... Lá pra 2006. Foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos do canal. Nossa, era bem feim mesmo. Tipo... O áudio era ruim. Quase não tinha vídeo no YouTube. O YouTube tinha... Recém-nascido. É... Então... Foi o Uruha do Gazete. O Aoi. Aí teve o... O Sakito do Nightmare. O Hintsugi. Ah... O Hiro do... Do... Do Alice Nine. É... O Akio Shimizu do... Do Anfen. Foi uma influência. Ótimo. O cara toca... Todos esses caras que eu tô falando. Eu toco infinito. Eu toco... Mente melhor do que... Do que eu, assim. Mas são uns caras que eu admiro. Que eu gosto de acompanhar o trabalho. Também tem um cara que eu tenho acompanhado bastante. Bastante. Que é o A2C. Que é o guitarrista do... Do... Do Minty Jam. Minty Jam é aquela banda que faz músicas pra... Faz músicas pra mim. Faz músicas pra... 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 É... Novela. Faz... Faz... Pra jogo. Inclusive a abertura do... Do Little Buster. Se eu não me engano. É... O Minty Jam que fez... É o A2C que toca. Então eu curto bastante a pegada dele. Quais as suas bandas favoritas? Então... Esse lance de banda favorita é complicado. Eu gosto de muita coisa mesmo. E conforme vai passando o tempo assim... Eu vou renovando... O... 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 Os gostos... Os gostos assim... E eu... Eu fico achando que eu tô sendo injusto com a... Outra banda. Eu falo... Não. Eu sou fã dessa. Aí eu falo... Não. Eu gosto daquela também. Aí eu fico achando que eu tô sendo injusto com as duas bandas. Então... Eu vou falar as bandas que eu curto. Que eu gosto de escutar. Mas eu não vou... Falar que elas são minhas favoritas. Porque eu... Eu tenho outras culturas que eu não vou lembrar agora. Eu curto bastante também. Eu curto bastante... É... O Black Label Society. Eu curto bastante o Ozzy. Curto bastante o Iron Maiden. O... O... É... O próprio Gunz. O Slash. É... O Velvet Revolver. É... O Metallica. Aí no lado ocidental eu curto bastante o Disperse Ray. O Guirugamesh. O... O Acid Black Cherry. O Janna Dark. O Lark and Ciel. Ah... O Vidal. O Acid. O... O Anfen. O Anfen. O Galneros. Que são um pouco mais pesados. E... Bom... Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar tudo. Mas é mais ou menos essa pegada aí. Que eu curto. E o Matanza. O Matanza. E o Madami Satã. Que são bandas nacionais. Que são muito boas. Nossa. Quase passou batida. Hein, mano? Quais animes você curte? Ah, tá. Então. Essa pergunta aí dos animes é quase a mesma coisa das bandas. Eu curto muito, 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 muito anime. Já assisti várias séries. Mas eu vou falar as que marcaram mais, assim. Bom... Ah, comecei a assistir anime na infância. Então... Um que me marcou muito foi o Dragon Ball. Não o Dragon Ball Z. O Dragon Ball. O primeiro. Que passava no SBT. Bem nos primórdios mesmo. Então... Mas... O Dragon Ball foi o primeiro que eu tive contato, assim. É verdade. Mas o que me marcou muito na infância foi o Yu Hakusho. O Yu Hakusho foi um dos meus preferidos. E é um dos meus preferidos até hoje. E logo depois... É... Veio o Bleach. Eu curto muito Bleach. Apesar que eu acho que, né... Muito filler. Cagou o anime. O anime foi massacrado. De tanto filler. Os caras colocaram. Aí o Naruto, que é quase na mesma situação. Eu gostei muito. É... Eu gostei muito do Guts. Eu gostei muito do... Ah... Do Elf and Lead. Gostei muito do Ergo Proxy. Gostei do... Eureka Seven. Samurai Champloo. Runway Kenshin. Hunter vs Hunter. Ah... Death Note. Code Geass. Ah... É muito, muito anímico, assim. Eu não vou lembrar tudo. Todos os anímicos que... Que... Adicionaram alguma coisa. Mas... Lógico. O principal. O anímico que eu mais curto hoje em dia é o One Piece. Eu não venho falar, não. O que o negro vem falar assim. Ó... Fala o anímico que você gosta. Vai tirando o One Piece. Não. Não tiro. Não tiro. O meu anímico favorito hoje é o One Piece. Do Panaru Tardis. Qual é o seu top 5 de anímicos? Então. O que você acha que é o One Piece? One Piece. O que eu acho que é o One Piece? Eu acho que é um vestido... Da mãe do Ace. Tá ligado, né? One Piece. Você vai na One Piece? Então. Muita gente tá perguntando se eu vou na One Piece. O que acontece? Eu moro no interior. Não sei se vocês perceberam o meu sotaque. Mas eu moro na cidade do interior. E... É longe, cara. 500 quilômetros da capital. Eu tô planejando ir. Tô planejando. Eu quero ir na One Piece. Eu nunca fui num evento grande. De anime. Eu fui em alguns eventos aqui na região. Não muito grandes. Mas... Foram eventos legais assim que eu fui. Eu tive a oportunidade de ver. Algumas coisas que eu nunca tinha visto. E nunca ia ter contato aqui na cidade que eu moro. Mas eu pretendo ir sim. Eu pretendo ir sim. E se vocês me verem na Anime Friends. Vem falar comigo que vai ser legal. Como você tira as músicas? Passa as tabuaturas? Essa pergunta meia outra bastante frequente. Como que eu tiro as músicas? É... Eu tiro normalmente na hora que eu tô gravando. Eu vou gravar tipo uns 10 minutos antes de gravar. Eu pego e tiro a música. Lógico. Eu monto o backing track antes. Tipo, um tempo antes. Também é no dia. Mas é um pouco... Um bastante tempo antes. Aí eu pego o backing track. Coloco o fone de ouvido. E fico tentando tocar junto com a música tocando. Eu fico vendo... Essa nota, depois é essa nota, depois é essa. Eu meio que eu vou tocando. Eu vou tentando cantar com a guitarra. Tocando... Não, eu tenho que fazer a linha do vocal com a guitarra. Não é um lance. Por isso que é difícil de eu passar isso aí. Porque eu não consigo nem explicar direito o jeito que eu faço pra tocar. Lógico, eu conheço as escalas. Primeira coisa que você tem que saber. Você tem que saber as escalas. Você tem que ter uma certa aptidão com o improviso. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Eu tiro 10, 15 minutos antes de gravar. Às vezes eu tiro... Eu tô tocando. Eu faço... Não, eu vou gravar agora. Eu gravo. Aí não sai. Aí eu deleto o que eu fiz. Gravo outra vez. Até sair do jeito que eu gosto. Enquanto as tabs, eu não tenho tab. Eu não tenho tab porque... É o que eu falei. Eu tiro na hora. E eu tento copiar a linha da voz. Às vezes eu faço umas linhas diferentes. Mas, no geral, eu tento fazer a linha do vocal com a guitarra. Então, é assim que eu tiro as músicas. E, se não for... Se é, por exemplo, a Sine. Que eu fiz o Sine do Naruto e a... A One Day do One Piece. É aquilo que eu fiz a... Fiz a parte lá que o Ricardo Júnior cantava. Eu fiz... Eu fiz a base. Isso aí eu também tirei de ouvido. Não achei tablatura. Porque é difícil. Música oriental é difícil essa tablatura mesmo. Tem conversa. Qual é o seu personagem favorito? Então, meu personagem favorito... Boa pergunta. É o... Eu não sei também direito. Eu gosto de muito personagem. Eu acredito que em cada anime que eu assisti, assim... Eu... Eu... Me identifiquei mais com o personagem. Mas eu tenho... É... Uma certa tendência a gostar de personagens com a... Alguns personagens com a personalidade contrária da minha. O contrário da minha. Eu acho legal. Não tem muito a ver. Por exemplo, o Zoro. O Zoro. O Fukuda do... 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 Do Bakuman. Eu gosto muito desse tipo de personagem. O Higitaka do... 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 Do Gintama. Esse tipo de personagem. Porque eles são meio explosivos. Meio sangue quente. Então... Esse tipo de personagem que eu curto. Então, galera. Esse foi o primeiro FET. Mais pra frente talvez eu faça o outro. Então... Continue acompanhando o canal. Se você gostou do vídeo, dá... Um... Em algum lugar que você se inscreve. Dá um like. Porque o YouTube tá trolando todo mundo. Trocando tudo de lugar. Então... Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.